olá boa tarde pessoal estou aqui com mais um bolo vou compartilhar com vocês o que estarei fazendo nele espero que vocês curtam que vocês fiquem aí até o final pessoal eu já fiz a aplicação do papel arroz da moranguinho é papel arroz olha aqui a embalagem já está vazia porque é papel arroz e especial o que eu uso que eu recomendo a vocês tá não precisa gel geléia de brilho olha que linda a imagem do papel arroz e fazendo convite também vocês né você que não está inscrito no canal se inscreve no canal são mais de 300 vídeos esperando por vocês tá então vamos ao valor será vermelho morango iceberg e verde bandeira com gotinhas de verde limão então fiquem aí para você ver o bico será 402 da Wilton então vamos de babado esse babado aqui fica lindo então será babado na lateral vou mostrar para vocês aqui vai ser o mesmo babadinho de cima será aqui na nossa lateral tá então vamos lá vai ser um babadinho pequeno que eu vou fazer duas alturas de babado com o bico com a pontinha voltada para o bolo o número voltado em direção para cá direção ao bolo sem numeração alguma então vamos lá vou fazer o babadinho aqui em vermelho morango olha que lindo que vai ficando esse tom de vermelho vai ficar mais intenso o vermelho da iceberg não amarga pessoal muito importante para nós isso alta concentração fica demais da conta olha aqui pessoal não desanda o chantilly que muita gente a preocupação nossa também em desandar o chantilly não desanda e vamos fazendo babado com 402 aqui nessa lateral pessoal olha que lindo que vai ficando bom eu sou apaixonada pelo 420 olha eu vou afastar um pouquinho mais aqui e não deu para vocês já faz algum tempo que eu uso a gente vai descobrindo maneiras e maneiras de estar usando todos os bicos bico folha também dá para a gente tá fazendo esse mesmo processo tá e aqui vou terminando aqui pessoal com 402 a gente utiliza menos chantilly tá é um bico que não vai tanto chantilly igual vamos falar assim comparando a 1m na hora do uso olha vou parar aqui que eu vou abastecer a minha manga vou continuar aqui com 402 vou terminar ó finalizei aqui olha como ficou lindo a nossa lateral agora a parte de cima do nosso bico vou continuar com o vermelho e morango depois eu vou continuar com o verde bandeira e verde e vermelho e morango com as gotinhas para dar um tom de vermelho então aqui eu vou continuar com o babadinho agora ele vai para cima o número e vou continuando aqui ó bolo com o bolo com uma princesa linda e curte o moranguinho e essa imagem ficou mesmo linda e vamos aqui também ó vamos deixar esse bolo cheio de babado cheio de charme pronto e agora vamos com o verde também mas olha que lindo esse tom de vermelho vou fazer só pegar só um chantilly primeiro se ele tá aqui tá pessoal não quero deixar aparecer esse partinho branca não olha pessoal aqui ficou aparecendo ó eu pego um outro bico menorzinho com a ponta eu venho e acerto tá então a gente vê que as vezes fica algum espaço completamos ó pronto já acertei ó vocês podem ver aqui tá faltando a gente vai olhando na câmera e vai vendo né ó pronto isso aí agora já tudo acertadinho deixa eu olhar por aqui certinho agora vamos a parte de cima do verde pessoal agora vamos aí agora é um tomzinho de verde bem bem clarinho deixei verde bandeira com verde limão e o bico é 35 agora vou fazer como acabamento as rosetas bem pequenininhas aqui no meu bolo tá então vou começar por aqui rosetas com 35 da Wilton elas são bem pequenininhas olha pessoal que lindo e aqui também ó aqui eu vou prender bem vou fazer do outro lado olha que combinação então é apenas algumas gotinhas mistura de verde bandeira com verde e limão com verde e limão da Iceberg já consegui esse tom de verde olha aqui pronto olha pessoal olha pessoal olha pessoal só estou colocando pérolas aqui então tá vou completar aqui parou ali que parou de gravar que alguém me ligou mas depois eu já retorno a ligação aqui olha pessoal eu fiz um lacinho pequenininho vou estar colocando vou colocar aqui bem aqui na frente ele é pequenininho bem delicadinho ó vou colocar aqui acho que aqui é o meio efeitado aqui ó bem aqui na frente vou mostrar pra vocês aí como que ficou o bolo finalizado pessoal olha aí pessoal o bolo finalizado tá ligado olha aqui a nossa lateral com 402 olha o lacinho e papel arroz especial pessoal muito obrigada a todos que ficaram até o final que curtiram Deus abençoe essa princesa por mais um ano de vida né e até o próximo vídeo pessoal